Em uma tarde especial para a prática do futebol, o estádio Pompeia em Pinto Bandeira recebeu o jogo de ida da final da 18ª Libertadores do Nordeste. E o Rosário foi melhor e venceu o Ferroviário por 2 a 1. Eu acho que a gente já vem em umas outras partidas também num crescente muito bom, a gente acaba se desencontrando no primeiro tempo e o vestiário acaba mostrando outra coisa. A gente conversa lá dentro, ajusta algumas coisas erradas que aconteceram e acaba dando certo. Hoje foi da mesma forma, pegamos uma equipe que a gente não pode errar. A partir do momento que você erra com uma equipe da qualidade do Ferroviário, você peca e pecando você paga. Então acho que a gente criou oportunidades boas, a gente tem um plantel qualificado, o banco mostrou isso hoje, entrou muito bem. E a gente espera fazer uma partida boa lá em Nova Padua para quem sabe lá mais organizado no primeiro tempo a gente consiga fazer os dois tempos bons e sair com a vitória. Com a presença de um bom público que presenciou uma bela partida, o Ferroviário começou melhor e saiu na frente com o Franciel, depois de um vacilo da defensiva do Rosário. Com o placar adverso o time saiu em busca do empate, porém com muita dificuldade e num pênalti duvidoso sofrido por Giba, Rosário teve a chance de igualar a partida. Mas Pepe bateu e o arqueiro defendeu terminando assim a primeira etapa. No segundo tempo o técnico Eder colocou em campo Vitinho e Capa e acompanhados de Giba, Leonel, Saraiva e Pepe, que comandou a vitória, o time conseguiu a virada com dois gols de Pepe. Primeiro numa bela finalização no canto do goleiro e depois de um cruzamento o atleta de Pinto Bandeira fez o 2 a 1 e de quebra assumiu a artilharia da Libertadores. O Ferroviário até tentou, mas a vitória ficou mesmo com os donos da casa. Com certeza, como eu falei anteriormente também, parece que a gente precisou perder o pênalti para entrar no jogo. No primeiro tempo fomos totalmente dominados pela equipe deles, o Eder montou um esquema que eu acredito que tenha dado certo pelo menos na primeira etapa. Nós não conseguimos jogar, não conseguimos trabalhar a bola, não conseguimos ter oportunidades de gol, teve um pênalti, acabei perdendo. Mas isso que foi que voltou, que deu mais gás, pelo menos para mim, para a segunda etapa, voltar mais ligado, mais determinado. Como eu falei, quando a gente erra um pênalti, a gente vê o que tem, o que a equipe nossa faz por nós. Não teve um jogador que não veio lá no vestiário, ergue a cabeça, vamos, que tem mais um segundo tempo inteiro. E é por isso que nem eu falei antes também, eu dedico o gol a toda a minha equipe, pelo apoio. É uma família, parece de praxe dizer isso, ah, o time é uma família, mas isso aqui é uma família, a gente sabe. O churrasco da quinta-feira, o grupo do WhatsApp, é uma família, é muito bom jogar aqui, não só pela minha terra aqui, onde eu nasci, onde eu vi o título de 94, mas por essa equipe que a gente montou, que é só amigo mesmo. O jogo da volta será no próximo domingo, dia 9, em Nova Pádua, no Travessão Curuzu. O time da casa precisará vencer se ainda quiser ficar com o título. Já para o Rosário, basta um empate que o time conquista o bi. Caso o ferroviário vença por um gol de diferença, o duelo vai para a prorrogação, e se ainda é necessário, para as penalidades máximas. O duelo da volta está marcado para as duas e meia, e deverá ter no apito Anderson Daronco ou Leandro Voadem. Um baita jogo, um ótimo jogo, digno de uma final, onde no primeiro tempo nós eliminamos praticamente o primeiro tempo todo, e no segundo tempo, nas alterações do Éder, o time deles foi para cima, meu time se perdeu um pouco ali atrás, mas um baita jogo, o Pepe decidiu o jogo, quando ele errou o pênalti, eu sabia que ele tinha qualidade para reverter a situação, e foi o que aconteceu, um baita jogador e resolveu a partida para eles.